Presidente do Sindicato Rural, Tiago Silveira, toda a diretoria do Sindicato Rural agradece a presença de todos vocês, Algar Telecom, BRF, Unimed, Itaipava, Paranaíba FM e TV Paranaíba apresentam Rio Negro e Solimões 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 Olhar perdido em alta madrugada Oh, por aí Pra onde ir? Pra quem sorri? Vem cá, esquina aumenta minha solidão E meu desejo procurando outra imus Oh, por aí Oh, por aí Eu vou te amor por ela Vem cá, esquina aumenta minha solidão Saudade, garganta o peito, não diga Eu vou te amor por ela Vem cá, esquina aumenta minha solidão 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 Quero ver o seu querer de meia das emoções Todo mundo em um mundo e só que contra a gente Todo mundo em um mundo e só que contra a gente Se você quer voltar, quem sou eu quer cruzar O amor supera tudo Preciso do teu olhar O sol se for na gruga, a poxa me pegou a sorte Falei com meu Deus, porque não há de amor Se esse amor, nada vai te importar E não perde a casa A magia estadual Fez fogo na lenda O cavalo acenar Isso é coisa de cinema O manteca indo perna E tem gente de chapéu O seu coração E sempre um pedaço no céu Alô, galera de malvói Alô, galera de vitão Falei com meu Deus, porque é uma coisa que pra você Events tão pobre E se você quer voltar, a gente que eu não quero E se você quer voltar, a gente que eu tenho E se você quer voltar E eu não devo ter o que eu estou E se você quer voltar, a gente que eu estou Coração por lá não tem que lembrar do ano que se foi É felicidade, felicidade, sim Coração por lá não tem que lembrar do ano que se foi É felicidade, felicidade, sim Coração por lá não tem que lembrar do ano que se foi É felicidade, felicidade, sim Coração por lá não tem que lembrar do ano que se foi É felicidade, felicidade, sim Coração por lá não tem que lembrar do ano que se foi Esse pé, ó! O chão do leito é pequeno, ó, ó Tô falo com o futebol de pera O nunca se engana, ó Peguei a minha, ó E a coisa me falo Quando passei em campinas Não é uma pena, não é um bom O trevo já deitado e sem não vou apertar De viver a piada, do chão do seu mar Lula para dar em meio ao Correia e meia-se no que eu tinha uma coisa De Parada e Ribeirão, tomado sobre de tal De raios passei e tremei com o primo E no fim do ano eu cheguei, apaixonado A saudade é um preto, a saudade é um pai O trevo já deitado e simbineiro A saudade é um preto, a saudade é uma questão Ele vem te dar ao Tenda é um單a E na outra mulher Lula para dar em meio ao O trevo já deitado e sem não vou apertar De viver a piada, do chão do seu mar Lula para dar em meio ao Lula para dar em meio A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!